Agora que descobrimos o que Luffy e Zoro pensam sobre cada chapéu de palha, chegou a ver de sabermos o que o Sanji pensa sobre cada um deles. Será que ele só tem realmente sentimentos pelas mulheres, pela Nami e Robin? A gente vai descobrir nesse vídeo aqui. E se você ficou curioso, segue comigo, já deixa o like. Eu sou o Lucas e você está no canal Histórias OP. Nami. Não poderíamos começar com outra se não a Nami, que foi a principal responsável pelo Sanji entrar no bando. A gente pode dizer que 98,72% foi por causa dela. Realizar seu sonho, encontrar o All Blue ou qualquer outra coisa? Não. Foi por sua paixão intensa pela Nami que ele entrou no bando. Então, ele tem um amor extremo por ela, é subserviente manipulado por esse amor e gosta disso, ao ponto até dele brigar com uma nuvem para ver quem é o servo número 1 da Nami. Como ideal a ser protegido, o Sanji prioriza seu bem-estar acima da sua própria vida e se sacrifica no lugar dela em qualquer situação. A gente pode citar quando ele recebeu um ataque absurdo do Enel para que ela fosse salva, ou até quando ele recebeu uma facada nas costas para salvar a Nami de se casar com o Absalom. Mas também tem plena confiança nela totalmente e além das suas capacidades como navegadora. A Nami até pode trair o Sanji, que ele ainda não vai se importar. Ele também nunca seria capaz de fazer qualquer coisa contra ela. Ele mal desdenhou ou desprezou ela, fingindo ali no arco de Holy Cake para que os Mugiwaras fossem embora. Isso aí foi quase como arrancar seu coração, porque ele nunca faria isso em uma situação normal. Usopp. A gente pensa que não, mas o Sanji tem algum sentimento por homens, mesmo que ele não se importe com eles. Com Usopp não é diferente. Ele vê Usopp como um grande amigo e até espanca ele em momentos que ele faz graças inoportunas, como imitar o próprio Sanji. E mesmo que ele diga que nunca vai se importar com a segurança dos homens, ele protege Usopp sempre que precisa ou sempre que ele tem a chance. Inicialmente, a gente pode citar que ele salvou Usopp também contra o Enel e fez com que Usopp conseguisse fugir com a Nami, mas também bateu no Luffy assim que pressentiu que o Luffy iria mandar Usopp embora do bando, mas também avisou sobre a Aqua Laguna quando Usopp não fazia mais parte do bando, mesmo que tenha só seguido um desejo do Chope. E também salvou Usopp do Jabura. Vendo que Usopp não conseguiria vencer aquele inimigo, o Sanji se colocou na frente porque ele era o cara das batalhas e até deu uma lição ao Usopp. Ele reconhece o valor do seu atirador ou como o atirador oficial do bando dos Chapéus de Palhas e deu uma lição no Usopp sobre o que ele pode fazer e não pode fazer, mas tem seus companheiros para ajudar. Então sempre que o Usopp não conseguir fazer alguma coisa, seus amigos vão. Assim como quando seus amigos não conseguirem fazer alguma coisa, o Usopp, se ele conseguir fazer, ele vai lá e faz. Então o Sanji confia nas suas capacidades e naquele momento confiou ao Usopp salvar a Robin e impedir que ela passasse pelo portão da justiça. Ele confia tanto na força do Usopp que até confia a Nami a ele, que a Nami é o seu bem mais precioso e fica com raiva quando o Usopp deixa ela se machucar. Então o Sanji tem sim sentimentos por homens, mesmo que diga não se importar com eles. Chopper. Mesmo que inicialmente o Sanji tenha encarado o Chopper só como um suprimento de comida extra que eles iriam levar no bando, escutou e entendeu o trauma do Chopper com os seres humanos e até declarou o Luffy como um monstro só para o Chopper se sentir bem. Assim como o Chopper é encarado como um monstro pelos seres humanos, o Luffy não fica muito distante disso. O Sanji fez, desde o início, que o Chopper se sentisse bem próximo deles. Ele também age como um conselheiro do Chopper para que ele venha se tornar um homem ou um cavaleiro. Inicialmente ele explicou ao Chopper que os homens devem entender e aceitar as mentiras de uma mulher, quando a Robin mentiu que iria deixar o bando e não queria saber mais deles. Mas também ensinou ao Chopper não pisar no orgulho de um perdedor após um duelo, quando o Chopper queria tratar do Usopp, mas o Usopp não fazia mais parte do bando. Então seria pisar no orgulho do perdedor, o que fez o Chopper entender e não tratar o Usopp, mas pelo menos deixar ali os remédios para que ele pudesse se tratar. Ele também entende a infantilidade do Chopper e até ajuda ele nesses momentos, como por exemplo ajudar o Usopp mesmo depois dele ter deixado o bando, avisando sobre a Aqua Laguna, ou acobertar o Usopp como o Sogeking, porque o Chopper ficou extremamente feliz ao conhecer um herói. Mas também salva o Chopper em momentos de crise, e até dá uma lição nele sobre não acreditar em coisas que seus inimigos falam. Mas também trata o Chopper menos pior que qualquer outro homem do bando. A gente não vê o Sanji batendo no Chopper como faz com o Usopp e Luffy, por exemplo. Então ele respeita muito a infantilidade do Chopper, e até aconselha para que ele possa se tornar um homem de verdade e um cavaleiro. Nicole Robin. Inicialmente o Sanji tratou a Robin com hostilidade, porque ela era uma inimiga que apareceu no Gwing Mary. E isso é estranho porque o Sanji trata todas as mulheres de forma igual. Então, quando se trata do bem-estar do bando como um todo, o Sanji sabe colocar as mulheres abaixo disso. A não ser que ele esteja sozinho, e que sua vida dependa de uma batalha contra uma mulher. Se ele estiver sozinho, aí não. Aí a gente pode considerar que ele vai morrer. Mas se apaixonou perdidamente quando ela apareceu no Sanji depois dos acontecimentos em Alabasta. Ele, assim como o Luffy, foram os que aceitaram logo de cara que ela fizesse parte do bando. E a partir desse ponto jurou amor eterno para ela, assim como para a Nami. E em momentos inoportunos, ele também faz inúmeras declarações. Mas diferente da Nami, que sempre bate no Sanji nesses momentos, a Robin responde com muita calma e educação. Assim como para a Nami, o Sanji também vai fazer de tudo para que elas fiquem bem ou que não aconteça nada com elas. Ele foi o primeiro a entender que a Robin estava mentindo, estava se sacrificando pelo bando, e iniciou um plano sozinho para recuperar ou trazê-la de volta ao bando. Mas também odeia, não consegue aguentar, que qualquer um faça mal ou insulte a Robin. Nesses momentos, ele vira o demônio encapetado e vai acabar com aquele inimigo na sua frente. Mas também confia na força da Robin em momentos em que ele não pode lutar. Se for uma batalha contra uma mulher, ele não vai hesitar em pedir ajuda para a Robin. E por mais que ela possa estar em perigo, ele confia na sua força ou confia que ela vai vencer a batalha no final. E se você estiver gostando desse vídeo, também vai gostar de saber o que Luffy e Zoro pensam sobre cada chapéu de palha. Para assistir, o link vai estar no card aqui em cima para vocês. Frank. Inicialmente, o Sanji teve uma antipatia com o Frank porque eles eram inimigos, e ele foi o pivô do SOP deixar o bando e de toda aquela confusão. Eles até brigaram quando o Sanji encontrou ele frente a frente. Mas passou a confiar no Frank quando eles se juntaram contra a CP9 para recuperar a Robin. E mesmo que o Frank estivesse lutando mais por sua vida, ele também ajudou a salvar a Robin. Mas ganhou mesmo seu respeito quando se juntou ao bando para lutar contra a CP9, venceu o seu inimigo e depois fez de tudo para que a Robin não se ferisse, até se colocando em frente a uma chuva de balas. E após toda essa confusão, no caso, ele foi o responsável por construir o novo navio dos chapéus de palhas e entrou para o bando como o carpinteiro dos chapéus de palhas. Mas também não gosta do lado chorão do Frank. Sempre que ele ouve uma história triste, ele acaba chorando. O Frank também chorou quando viu a declaração da Robin para os chapéus de palhas e que o Luffy iria lutar contra o mundo inteiro por ela, ele também chorou. Então o Sanji não gosta muito desse lado chorão do Frank. Brook. Inicialmente o Sanji ficou chocado com a existência de uma criatura como o Brook, que é um esqueleto vivo que come, peida e caga. Ele até foi contra ele entrar para o bando, mas mudou de ideia quando conheceu a sua história e ainda que ela estava relacionada com a Laboon, aquela baleia que eles encontraram no início da Grand Line. Mas também fica muito irritado com os maus hábitos do Brook à mesa, Como a comida e degustar a comida é algo superior para o Sanji, algo que deve se respeitar muito, ele odeia quando o Brook peida ou arrota na mesa, ou a mesa no caso. Mas tem no Brook seu principal parceiro de safadeza, querendo sempre espiar a Nami e Robin quando dá. Mas quando eles fazem isso com a Nami e ela descobre, os dois acabam apanhando juntos. Então eles têm esse misto do Sanji não gostando dos maus hábitos do Brook à mesa, mas sempre estando juntos e apanhando juntos quando estão espiando as meninas, Zoro. Inicialmente os dois tiveram extrema antipatia quando se conheceram, que posteriormente virou uma rivalidade. Mas essa rivalidade só se iniciou quando o Zoro falou mal da Nami e que iria matar ela, e o Sanji falou que nunca ia deixar que isso acontecesse. Mas essa rivalidade só se consolidou lá em Little Garden, onde eles disputaram para ver quem pegava a maior caça. A partir daí a rivalidade estava formada, e eles não podem nem ficar no mesmo local, senão eles vão cair no braço. Além de que eles só se mencionam por apelidos. O Sanji chama ele de Marimo, e o Zoro rebate com sobrancelha encaracolada. Mas o Sanji também não acredita no quão perdido o Zoro é. Ele pode se perder em linha reta. Mas também é o que mais se preocupa em não deixar o Zoro se perder. Se você reparar, na maior parte do anime em que o Zoro está perdido, ou que ele está prestes a se perder, o Sanji está do seu lado para não deixar que isso aconteça. Querendo ou não, essa é uma preocupação do Sanji com o Zoro. E por mais que ele diga que é pelo bem do bando, na verdade ele não quer que o Zoro se perca. Mas também tem extremo respeito pela força, lealdade e ambição do Zoro, tendo confiança que ele sempre vai cumprir a sua missão. Assim como o Zoro sempre confia na força do Sanji, o Sanji confia sempre na força do Zoro. E os dois sempre sabem que vão cumprir as suas missões, para que no final eles possam tornar o Luffy o rei dos piratas. Mas um detalhe aqui é que o Zoro é o único que o Sanji pode contar para momentos extremos. Ele poderia ter ligado para qualquer um, para falar que estava perdendo seus sentimentos e iria se tornar um robô. Mas ligou especificamente para o Zoro, primeiramente porque colocou um dedo em murchi na roupa dele para que ele não se perca, mas também porque sabe que o Zoro é o único que poderia lhe matar se ele fizesse mal ao bando. Nem o Luffy não faria isso, em nenhum momento, em nenhuma hipótese. Mas o Sanji confia e tem certeza que o Zoro faria isso se fosse pelo bem do bando. Jinbe. Inicialmente o Sanji teve um rancor absurdo pelo Jinbe, seu culpado de ter mandado o Arlong lá para o East Blue, o que resultou em todo o passado triste e tenebroso da Nami. Ele até disse para o Jinbe cortar sua própria barriga como recompensa ou como compensação pelo passado dela, mas mudou um pouco de opinião ao saber que o próprio Jinbe arriscou a sua vida para salvar seu capitão quando ele não estava próximo, mas só realmente aceitou as desculpas do Jinbe quando a Nami o perdoou. Então, se a Nami o perdoou, o Sanji também perdoaria, ao ponto de que os dois até lutaram juntos contra o Adatsumi lá na Ilha dos Tritões. Eles combaram juntos e acabaram derrotando aquele inimigo. Assim como para qualquer outro Mugiwara, o Sanji também encara o Jinbe como um companheiro leal e fiel. Mas passou a ter raiva dele quando sua recompensa ficou maior que a sua. Quando saiu as últimas recompensas do Chapéu de Palhas após o ano, o Sanji ficou extremamente raivoso, ao ponto de que até descontou sua raiva no serafim do Jinbe, que aparece no arco pós o ano, que é o arco de Egghead. Mas no todo, o Sanji confia na força do Jinbe como confia na força de qualquer outro membro do bando e tem a sua lealdade. Luffy. Para você saber o que o Sanji pensa sobre o Luffy, a gente já tem um vídeo comentando o que cada Chapéu de Palha pensa sobre o seu capitão. Tem o que o Sanji pensa, o que o Zoro pensa ou só pensa sobre o Luffy. Para assistir, o link vai estar no card aqui em cima ou na tela final desse vídeo. Mas agora chegou a sua vez de participar desse vídeo. Tem alguma coisa a acrescentar ou alguma coisa que não sabia sobre o que o Sanji pensa sobre o Chapéu de Palhas? Comenta aqui embaixo o que eu vou estar vendo e vou estar dando um coraçãozinho para vocês. Aqui na tela final vão estar aparecendo os outros vídeos que vocês vão gostar. Já deixa aquele like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!